Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como é que cês tão galera? Eu espero que 100% E é o seguinte, apesar de ter muita coisa nova preparada pra E3 desse ano, tá? Muitas coisas também tão sendo reveladas antes mesmo do evento chegar, viu galera? E hoje a gente vai falar de outro novo jogo que parece impressionante no que diz respeito a jogos pós-apocalípticos Bem semelhantes a Stalker Esse novo jogo se trata do game Pioner, tá? Um jogo de mundo aberto com uma ideia fantástica de exploração Que se assemelha muito ali ao nosso querido Fallout e até mesmo a série Metro Jogado em primeira pessoa, Pioner é um MMORPG com fortes elementos de sobrevivência Que dá uma boa liberdade pro jogador se aventurar no mapa, tá galera? Inclusive, no final desse vídeo eu vou até deixar uma gameplay rolar aqui pra vocês, tá? Ele é executado no motor gráfico Unreal Engine 4 e o game tem ambientações incríveis Detalhando o estrago caótico que a radiação causou por longos anos em assentamentos, casas e cidades Foi dito pela desenvolvedora que em certos lugares do mapa O jogador vai ter um desafio tão grande, mas tão grande galera Que dificilmente a gente vai conseguir passar, viu? E é nessas horas que eu lembro muito ali da mecânica de gameplay da série Souls, né? Eu particularmente curto demais esses tipos de jogo com desafio da hora pra gente enfrentar Então seria muito legal poder experimentar isso Aqui o nosso personagem possui uma vasta árvore de habilidades, né? Que permite que cada um possa criar o seu personagem ideal Você pode mudar a aparência corporal, você pode também criar armas, adquirir novas habilidades E um sistema de inventário bastante intuitivo Onde o jogador precisa se administrar bem na hora de pegar itens Que possa ali facilitar a sua locomoção bem semelhante ao Fallout 4 Pioneer é um game que tá previsto pra chegar somente no PC entre 2021 e 2022, tá pessoal? Ele foi descrito ali como jogo de ação, de sobrevivência, de mundo aberto e um MMORPG também E se ele vai chegar nos consoles eu ainda não sei Mas a desenvolvedora anunciou oficialmente que o jogo vai ter suporte a 4K e HDR dinâmico Vai ter também ali um mundo vasto pós-apocalíptico O enredo do game não vai ser linear A gente vai se deparar com monstruosidades desafiadoras durante a jornada E além do mais vai ter climas dinâmicos em tempo real, hein? E diferentes biomas pra gente explorar Tá bem interessante isso aqui Um detalhe interessante também é que os NPCs do jogo terão uma inteligência artificial muito aprimorada E aqui o jogador pode não só customizar os trajes que ele veste Como também armas, construir bases, modificar móveis e até criar itens alimentícios pra sua sobrevivência Uma coisa citada bem da hora que eu achei também, galera É que o jogo vai ter todas as 4 estações do ano, tá? Verão, outono, primavera e inverno Muito da hora, né mano? Aqui o nosso jogador também age como um soldado de operações especiais Que se encontra em um mundo que acabou sobrevivendo de alguma forma a esse desastre Localizado em uma ilha soviética isolada do continente O jogador vai se deparar com duas tarefas gerais, digamos Que é encontrar e tentar resgatar todos os seus amigos E também coletar informações sobre a origem de tudo isso, né? E a outra questão é descobrir mais sobre um misterioso túmulo Que é uma estrutura intrigante no centro dessa ilha Um outro detalhe bem da hora que vai ter no jogo Que muitas vezes falta até, né? Em vários jogos pós-apocalipse que a gente vê É a presença de veículos e transportes Pois é, galera Aqui o jogador vai ter acesso a diversos tipos de carros tradicionais Vans e até ônibus para locomoção Isso significa que o mundo do jogo pode ser bastante extenso para a gente explorar Enfim, galera Esse Pioneer é um novo jogo oficialmente divulgado pela desenvolvedora Como eu disse, tá? Isso aqui não é um projeto que Ah, vai saber se isso aqui vai chegar Não, ele foi oficialmente divulgado Certo? Isso aqui pode chegar até ali no final de 2021 Ou até no início de 2022 Mas parece impressionante até aqui Eu achei a ideia muito da hora O detalhe gráfico do jogo está realmente bonito E a jogabilidade parece estar bem interessante O que nos resta é aguardar para mais detalhes Sobre onde isso pode chegar E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo para a gente compartilhar esse hype, tá? Se você gostou do vídeo O seu like é de extrema importância, hein? Para ajudar o canal a ser mais conhecido, pessoal E, claro, se ainda não é inscrito E quer ficar por dentro de todos os detalhes desse E de vários outros jogos É só você se inscrever E ativar o sininho de notificações Para não ficar de fora de nada, beleza? Um grande abraço E até a próxima E agora, eu vou te explicar Como tudo está se instalado Primeiro, todos os seus atreus Mertes Você agora é um Ombro isolado A anomalia Primeiro, aqui agora Rússos rússos E rússos rússos E rússos rússos E rússos rússos E rússos Você está com você? Você está com você? Me precisam de pessoas Que estão com as rússas Rússos 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 Tipo a teia E a teia Rússos Como o meu Rússos Rússos Você vai dar seu dinheiro? Há muito razão e desespero.